Música Fala ai pessoal, Tinex na área, tamo de volta no GTA V pessoal É, ficamos um pouco ausente no GTA V, beleza? Mas já estamos de volta e vamos retomar as atividades, beleza galera? Vamos iniciar no batalhão aí da polícia rodoviária Vou estar usando a Thumbnail antigo que está um Etios Eu ainda não estou com Etios galera, infelizmente perdi todos os mods Estou recuperando aos poucos os mods, beleza? Mas então a Thumbnail vai estar o Etios, mas nós vamos usar o Voyage Que também é outro mod perfeito, não tenho o que falar do Voyage E antes de estar iniciando o vídeo galera, eu vou estar mandando o salve Para quem comentou no vídeo da PRF, beleza? Vou tentar comentar o mais rápido possível Para mim estar conseguindo fazer essa gameplay a tempo, beleza? Porque vou ter que gravar muitas gameplay galera Aí nesse vídeo eu vou estar mandando assim Em jogo eu vou estar mandando salve Nos outros eu já vou estar colocando durante a edição, beleza? Então o salve vai para Paloma Gameplay Mente de Homem Julio Fernandes Miguel Matos Igor Rocha Marius Araújo Ian NPC Size Filho do Tinex Crabs Gameplays Rafael Pemimodes Games Ali Jogos Silva Locão Anonymous Gaúcho Matheus GTA São Paulo Fernando Ducode João Leal Ramon Silva Giovanni Santos Gabriel Montemor Gabriel Cauã Gabriel Vladimir Games Paulo Ricardo Aqui Games BR João Vitor de Jesus NGKR Oficial Canal do Moura 2018 Natan Castro Guiguinho Claus 1.8 Chefe João Vitor Luiz Ferreira Sata Games Príncipe Ui Isaac Soares Luan Teles Rodrigo Júnior Pi BR Carlos Henrique Gabriel Treno Caio Melo Claudinei Silva Lucas Alessandro Teodoro Vamos descer Luque E o Elton Lucas Esses foram as pessoas que comentaram nos vídeos Nossa tem bastante animal atravessando ali Os caminhoneiros Aqui não estão em greve ainda não E vamos lá galera Vamos iniciar essa patrulha É então me perdoe se tiver faltando algumas coisas Alguns mods Beleza Que é porque não tenho mesmo eles Que nem a SW4 Do Thor Aquela Aquela do modelo novo Eu não tenho Vamos lá Tô colocando os plugins também aos poucos E tal Vamos lá O povo aqui respeita bem Vamos lá galera Eu vou ficar parado um pouco aqui na base Eu acho que eu vou lá na frente Eu faço o contorno E vou ficar aqui na base Vou parar ali de novo na base Ficar um pouco fiscalizando os veículos Vamos lá Abordar a moto Opa Aqui ó Veículo Com procurado Deve ser esse Esse daqui ó Esse daqui é o branco Esse daqui é o branco É isso Aqui na frente Mas se tivesse a base desse lado Ela já ia parar aqui na No acostamento Aqui na Na DP Ia ser louco Vamos ver Ah tá O cara já é foragido Chega aqui Desceu todo mundo Caramba véi Troca de tiro Deu troca de tiro O cara desceu Com uma metralhadora Aqui ó Uma mini use Vamos chamar o IML É esse mesmo Depois eu tenho que trocar Tá o Z No meu negócio De chamar IML Vamos ver Tá aqui já Já desceram Nossa O TKRU igual Vamos resolver essa daqui primeiro Depois nós vamos pra aquela Ainda bem que nós agimos rápido Meu parceiro tava de fuzil É então Agimos bem rápido E teve muito tempo pra eles Nossa o guiche também spawnou bem dentro Beleza Olha só o tiro que ele deu na viatura Caramba Quebrou o vidro Fila da mãe Mas morreu ele também Esse carro tudo parado Vou recolher essa faca Não dá A arma ali eu não vou Vou deixar que meu parceiro recolhe Vai guiche Manobra Opa foi mal Estive Meu parceiro com o fuzil Já logo meteu o tiro Resolveu o QRU Nossa Que que esse cara do guiche vai fazer Vem 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 Vai pega Beleza Deixa eu ver Aquilo ali eu acho que é Ah não Não é não Deixa eu liberar o trânsito Ó Até que nosso GTA Ah galera Eu tô usando a NB Caso vocês queiram saber É a É a Ixi Deu branco agora Depois eu vou ver Depois eu vou ver Eu vou deixar na descrição É outra NB Ó Bem bonita ela né Bem suave Gostei bastante dela Pronto Nós íamos dar a volta E voltar aqui mesmo Voltar por aqui Ficar ali na frente da DP VTR ficou Ah não Deu fix Coloquei o fix Automático Quando eu entro na viatura Subir aqui Fazer o retorno Então galera Eu perdi tudo Na hora que deu BO no PC Tipo assim Se fosse uma coisa Que eu soubesse Que eu ia formatar O PC Eu teria já Me preparado Salvado os mods Certinho Mas não véi Foi do dia pra noite O O PC Parou Deu tela azul E parou Acho que Corrompeu o Windows Aí tá Os mods Tavam em outra repartição O que que eu fiz Vou salvar né Formato só o disco C Que é o do Windows Pois foi Deu Problema Na formatação Tive que formatar Tudo Pra ele Poder formatar O computador Aí eu perdi Todos os mods Mas tá bom né Tamo voltando Parar aqui É Não dá pra descer Ali Uma olhada Aqui Caminhão Cegonheiro E tal Interessante Você tá com a arma Na mão Nossa A moto Ali Deu uma Esse caminhão Tá Ah pessoal Deixa eu dar uma olhada Na configuração Do áudio Talvez Tá muito alto Aí Aqui Tá alto E Minha voz Tá baixa Bom Meu parceiro Vai entrar Atrás Porque a porta Ali tá Ocupada Batalhãozinho Padrão Opa Ué De bike Acerta Acerta In Sync Tá Pacta Eu Perre itens Não faça eu me matar, você c****** O que é meu Deus? Tô voltando, o jogo ainda tá crashando bastante Como eu disse, ele ainda tá sendo É, como eu disse Antes, eu tô ainda arrumando O jogo tá sendo atualizado aí pra Começar a rodar certinho, beleza? Então ele crasha as vezes, tô voltando Não peguei parceiro agora pra gente Tentar adiantar, eu queria gravar Pelo menos 3 vídeos hoje, já não vai dar Vou gravar só esse, amanhã eu tento Gravar mais algum que eu tô de folga Mas só que também não é certeza Porque amanhã eu tenho que... Opa, vamos multar esse cara, velho, olha Não, não vamos multar o caminhoneiro não O caminhoneiro vai salvar o Brasil É isso aí Pior que eu dou risada, mas não tô mentindo não Correu um erro Claro, né, eu saí da placa do cara Não quero nem saber como que ele tá Tá errado ou não Tô fazendo uns barulhos Nos carros quando passam É, então os caminhoneiros aí vai salvar o Brasil Tirar esse governo corrupto que tá aí, né Vão apoiar eles aí É, então galera, o jogo ainda tô arrumando ele, beleza? Então vai ter crashamentos É, e amanhã eu continuo Nossa, tá tendo... Algum carro tá feio aqui Ah lá Ó Ué, cadê? Ah, eu também troquei a NB Aqui é assim, galera Eu vou mexendo e vou fazendo tudo A gente pega... Acaba pegando a mãe No... No jogo Acaba fazendo as coisas rapidão Vai parar? Esse carro mesmo que tá fumaciano um pouco Eita, pega Vai, tio Um pouquinho mais pra frente só Aí, aí, aí Opa Checar esse emplacamento Já arrumei meu plugin também Coloquei no Enter Chegar aos pouquinho nós vamos mexendo no jogo Corre risco dele crashar assim Porque ainda eu não descobri qual que é o plugin Cada um no confronto com quem Ah, licença de suspensa Caramba, eu esqueci como que eu... Aí, ó É, vamo ver Veículo, data base Tornada Aqui, a... É a mulher Status da licença Tá Não tá válido Se nós fôssemos dar uma Uma multa aqui Inspirada a licença Nós íamos dar, né? Vamo ver aqui Não É, mas é aqui A habilitação A multa que nós vamos dar nela é essa Vamo checar aqui por ela Nossa, apareceu a foto dela lá e aqui não Ela não tem porte de arma Beleza, vamo descer e ir até ali Opa, correu, 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 correu E o Bom! O caminhão entrou na frente, velho! O caminhão entrou na frente, velho! Unidas respondem, Code 3! Antes dela colocar a vida de outros em risco! Furamos aqui! Vai! Beleza, furamos os pneus! Nossa, velho! Sorte que eu percebi o motoqueiro! Agora que nós já estamos bem perto dela e ela está com o pneu furado, vamos tentar usar o Taser! Acertei, acertei, acertei! Nossa, vai retomar a direção! Oh, meu Deus! Fila da mãe! Vai! Acertei, acertei! Desce, desce, desce! O que está acontecendo? Não vai! Sai! Moça, parou! Parou! Vai de boa aí! Beleza, galera! Conseguimos! Conseguimos! Nossa, por que os carros estão fazendo aquele desvio todo? Vamos chegar aqui nela! Pupilas dilatadas! Vamos fazer a prisão da mesa! Nossa, os carros estão tudo desviando ali! Bom, galera! Eu vou encerrar o vídeo por aqui! Até eu resolver tudo certinho do jogo, beleza? Pelo menos teve um pinote aí, troca de tiro e tal, né? E, desculpa, o vídeo ficou um pouco menor do que o normal, beleza? Mas, logo, logo nós vamos ajeitando o GTA, beleza? Então é isso aí! Espero que tenham curtido! Deixa eu sair aqui, porque... Por que todo mundo está fazendo esse desvio? Vou entrar na viatura aqui! Deixa eu ver aqui, nem na viatura maior eu posso entrar! Bom! Então nós vamos finalizando o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham curtido! Desculpem aí os erros do jogo, né? Faz parte até a gente ajeitar tudo! E é nóis! Valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo e fui!